Boa tarde, amiguinhos! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Olha, nós estamos aqui, galera! Que voo top! Não, galerinha? Vem comigo! Vamos fazer um voozinho de Phantom? Então, vem lá! Vamos lá com a gente! Vamos conhecer um pouquinho aqui da cidade de Potocatu, galera! E a gente vai ali, ó! Ali onde está aquelas arvorezinhas ali, perto daqueles prédiozinhos ao fundo ali! Vou mostrar um negócio aqui para vocês, galera! Vamos ver se vocês adivinham o que é isso aqui, galera! É... não é um loteamento particular, não, galera! É, acertou! Quem disse cemitério! Então, é isso aí, galera! Esse aqui é um cemitério aqui da cidade, tá bom? É um cemitério particular, né? Onde tem aqui o crematório, galera! É isso aí, ó! Ao fundo ali, nós temos ali dois barracões, tá? É... eu acho que aquele último barracão preto lá embaixo, que é onde é feita a cremação, né? Dos restos mortais aí, doente querido aí das pessoas, né? Que optam, né? Por fazer aí esse tipo de sepultamento, né? Cremação! E vamos que vamos, galera! Vamos fazer um vouzinho aqui, tá bom? Vamos mais um pouquinho para frente aí! A gente vai ali até onde está aqueles prédiozinhos ali, galera! Ali é um prédio, um condomínio que está em construção! Tá bem adiantado, tá? É... inclusive, galera! Eu fiquei sabendo que esse... esse condomínio aí vai ter até... vai ter piscina, galera! Esse é tipo... É... aqueles condomínios financiados pela caixa, né? Eu acho... É... Aqui a gente já está chegando no centro da cidade, galera! Ali, ó... a gente já consegue ver ali um córregozinho ali... Esse córrego aí é chamado de lava-pés, tá bom? É... ele corta a cidade inteira de ponta a ponta, tá? Ali, ó... fundo a gente já tem ali... A... mais um conjunto de prédios ali... A... aí temos ali a Marechal Rondon, tá? E... depois da Marechal Rondon, do outro lado da rodovia ali, a gente tem o DER, né? E a garagem municipal de Botucatu, onde eu... onde eu trabalho, galera! É... a gente trabalha ali... Garagem municipal! Vamos fazer uma curvazinha aqui... Pra esquerda... Isso aí, galera! Aqui a gente já consegue ver, galera... A primeira... Coab que teve aqui, né? Coab 1, primeira Coab de Botucatu, tá? E esses barracão aí... Logo abaixo aí, galera... É o Senai... Tá bom? Onde o pessoal... Molecada aí aprende aí a mexer com mecatrônica... É... aviônica... Quando tem curso aí, né? Às vezes tem uns... Umas carretas aí que vem dar curso de aviônica... Curso de mecânica diesel... Máquina de manutenção em máquinas de costura, né, galera? E aqui... A gente já vai fazer o retorno, né, galera? Vamos voltar de novo por onde nós viemos aqui... E vamos ver, galera... Ao fundo, lá no horizonte... A gente tem o topo da serra, galerinha... É... O canto superior esquerdo ali... A gente tem um pequeno morrozinho ali, né? De destaque ali... É o Morro do Peru... E no canto superior direito ali... A gente tem o topo da cuesta, né? De Botucatu... Quando você vai chegando em Botucatu... Você sobe... Vindo pela Marechão Rondon... Você sobe... Você começa a subir a serra, né? Ali é o topo da cuesta... É isso aí, né, galera? O voo do Phantom é muito gostoso, né, galera? Olha que voo estabilizado, né? Uma pena ter parado de fabricar essa máquina, né? Mas é muito top mesmo, cara... Aqui a gente tava usando um filtro, né? Um ND... Tá bom? É... Um filtro polarizado, na realidade, galera... Perdão... Um filtro polarizado, tá bom? E... Eu tô aqui de... Costa para o pôr do sol, né? É... Vocês viram que de frente ali eu andei... Tive que fazer alguma correção de... Da... De luz, né? Porque eu tava voando de encontro ao sol, né? De encontro ao pôr do sol, né, galera? Então... Vem comigo aí que agora, galera, a gente vai pro... Pro pouso, né? E onde será que a gente tá, hein, galerinha? Vocês conseguem ver onde a gente estamos? É... Então vem comigo, galera... Aqui a gente tem aqui... Alguns bairros novos, né? E... E mais a... Ao fundo aí... Um... Bairro aonde... A gente deve estar, né? Será? Onde será que a gente tá? Será que a gente tá nesse meio aqui? Entre essas duas avenidas? Ou será que a gente tá ali naquele... Meio ali naquele... Naquela área... Opa! Ah, galera! Errei aqui! Opa, apertei o botão errado aqui, galera! Perdão, hein? Apertei... Eu quero acender os LEDs aqui pra mim poder tá enxergando... Que já tá escurecendo, hein, galera? Pra mim tá enxergando o... O drone... Mas acabei apertando o botão errado... Opa! De novo, apertei outra vez o botão... Em vez... É... Reus botão ali, o C1 e C2 ali... Um é pra acender os LEDs e o outro é pra movimentar o gimbal para baixo, né? Ou para cima e acabei apertando sem querer apertei errado aí duas vezes, galera! E vamos que vamos, galera! Opa! Mas essa é a hora de chegar mensagem no celular, galera! É! Acertou quem disse que a gente tava aqui nesse meião aí, né, galera? Então é isso aí, galerinha! Se vocês gostaram desse voo... Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda... Ative o sininho de notificações... Deixe aquele joinha... E até o próximo vídeo, galerinha! Tá bom? Fica aí com o nosso pouso... Um abraço! Fui! Curtam o finalzinho do nosso voo aí! Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!